A dona de casa quer aprender uma profissão e aumentar a renda familiar. Há algum tempo longe da escola, ela está empolgada para o início das aulas. O curso escolhido foi na área da construção civil. Hoje em dia as coisas estão tão complicadas, porque hoje em dia tudo vai fazer, tem que ter um curso. Então é bom a gente estar em dia, procurar fazer algum curso para finalizar. O programa pretende atender os beneficiários do Bolsa Família, mas também qualquer pessoa interessada em se preparar para o mercado de trabalho. A capacitação ao trabalho, através do estudo, de uma qualificação, é o melhor caminho para resgatar a dignidade, de fato a autoestima e o ânimo das pessoas para conseguir, além de manter a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família, de fato ter aí uma profissão, ter uma qualificação. São mais de 400 vagas oferecidas para 25 cursos de graça. As inscrições podem ser feitas no CRAS e também na Secretaria de Promoção Social. As primeiras turmas têm início no dia 20 de agosto. Os alunos também têm direito a transporte e a alimentação. Vai ser oferecido o vale-transporte, não é o impedimento deles não poderem ir, porque são lugares distanciados, né? E então isso é muito bom, as pessoas vão poder se inserir com qualidade no mercado de trabalho. Então são essas pessoas que a gente está buscando, né? Para dar uma melhor qualidade de vida para as famílias aqui de Posto de Caldas. Luciene veio atrás da terceira formação. Tanta dedicação assim tem motivo. Continuar a estudar até pelos filhos, né? Ah, é muito importante, né? Na verdade é um incentivo para eles. Porque se a gente para, eles veem que tem que parar também. E na verdade não é isso. Tudo na vida hoje é um estudo, né? E aí E aí E aí E aí E aí